E aí Aí galera do MMA Pará, tamo junto, positivo e operante É um evento aqui, pô, sensacional Ótimas lutas, mostrando que, pô, Curitiba se mantém aí um celeiro de grandes lutadores e de grandes eventos Muito bom, muito bom evento Então, pô, cara, lutei agora o UFC Rio 153, pô Eu, dentro do UFC, a galera tá meio preocupada com o meu chão, então fica muito difícil Botar o jogo de botar pra baixo, que a galera fica evitando E aí essa última luta agora foi luta de trocação mesmo Foram 15 minutos de trocação E graças a Deus eu acabei levando Muita gente falando aí que eu não ganhei, mas matemática, os gráficos não mentem Pô, eu... Socos que encaixam foram 107 socos meus e 77 dele Os chutes é a mesma coisa, a porcentagem bem maior Então, eu realmente aí, pô, foi uma luta que eu consegui provar que, pô, eu consigo trocar, sei trocar E me mantive dentro do UFC, cara Então eu tô amarradão, cara É... Muito feliz por estar no maior evento do mundo representando o Brasil E ter lutado no Rio de Janeiro, minha cidade de Natal Porra, muito feliz Galera do Pará, gosto muito de vocês aí Terra de Casca Grossa, tamo junto E ter lutado no Rio de Janeiro